E aí Quem começa? Deixa Deixa Aê, família Boa tarde a todo mundo, certo? É nós, mano. Não precisa para chegar aí, ó. E aí Vai pra cá, deixa o que se arrita aí, irmão. Deixa eu só ouvir o beat certinho. E aí, a gente vai ficar assim, hein? Vamos que vamos ver E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vamos que vamos Fica aí, caralho Focou, fofo Agora eu vou bater nesse cara porque eu sei que eu tenho rima rara Aí você mexeu, se o beat é bailão, a cabeça do adversário lá no paredão Você tomou porque, entendeu mano, é com clareza O que usa dele mata, é com certeza Mas entendeu meu mano, a rima que dispara Antes tapa no vento do que ser na sua cara É sua obrigação, bater no MC, puta que coloca a mão Você vai lá pro balão, camarada não discute Com essa cara de monco, você volta sem put Pois eu vou parceiro, tá ligado que eu sou guerreiro Angel, faço nesse forro o dia inteiro Tá olhando pro lado, ô seu cuzão Eu sei que cê tá procurando lá o que cê encontra, só frustração Fala mesmo, só que não falho no argumento Tô olhando pro nada, procurando o teu talento Vai encostar no boot, agora a testa afunda Antes de encostar nele que ele vai na tua bunda Caralho, só rima clichê, papo reto, camarada Eu mando cê se foder Eu tenho esporte, não talento, isso você mostra Esporte, vem se talento, quando ele não se esporte Realmente meu amigo, você não tem talento Não quis ser melhor que você, apenas comprometimento Aí ele entendeu, demorou, vocês não gostam É só rima clichê, então cria uma resposta Tô tendo que a resposta, camarada, tá ligado? Por isso, meu puta, você sabe, sou diferenciado Faz o que quiser, eu sou arrombado, tá legal? O problema do diferenciado é pensar que ele é igual Nada a ver, cê tá ligado, que agora eu quebro sedente É que no mundo de pessoa igual, o WhatsApp veio ser diferente Aí cê entendeu, quanto é rima, é diferente É a minha diferença, com cinco balas no meu pente Como é contradição, rima é professora Clichê? Você só manda porque não faz inovadora Cê tá entendendo, camarada? Isso não é legal Se cê é bom, deixa ele chegar a todo mundo Você é igual Isso é só o primeiro rádio em Zona Lente Vamos lá, rápido e rasteiro Barulho quem gostou das imãs de Guizab Diferentemente barulho para quem gostou das imãs de Tielzinho Guizab 1x0, certo e tudo que vai Sem maldade Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai correr ou vai batar E o que nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Ele vai matar ou vai morrer E o que? E o que? E o que? Bota ele, caralho Excelente, caralho Quem cê tá pô? Quem nasceu, não nascerá Camara desse grito que eu já vim contrariar Porque eu sigo no trilho, na garra, bala, meu brilho Eu sou o reprodutor, cada rima é o meu filho Cê tá entendendo, chapa? Que vem do coração com sentimento Os BPM tá ligado Que nos batimentos me concentro Você me olhando, pode olhar a retina Que tá a janela, tá na cutina Isso é rotina, realmente é minha rotina Apenas sem me sim Quando eu tava na minha casa Aprendi a fazer sim Você quer falar de filho? É um dos meus fregueses Então pra me ganhar Volta daqui nove meses Né não? Porque você vai ter que apanhar O WhatsApp é diferente E eu vim pra matar Eu vim pra esclacar Porque sua ideia é pouca Não é porque tem risco nacionais Que você é vida louca Eu não quero ser vida louca Para ir pena Eu vivo o meu mal Eu sou vida louca pro sistema Cê tá entendendo A sua marra pra mim é de feite Que a fala de filho Contra o que a caixa do leite Não sei, até porque Ô meu amigo, eu sou cruel Porque não tenho filho Eu cuido da minha mãe O dinheiro da casa é o aluguel Aí você tá moscando Demorou Meu parceiro assim, caô É porque eu tô rimando bem, parceiro Que até Jesus chorou Da hora legal, meu camarada Cê tá ligado aqui na função Se você tá cuidando da sua mãe Tá fazendo sua obrigação Cê quer pagar o aluguel da favela Cê tá pagando aluguel Porque é o lugar da barriga dela Realmente, meu amigo Só que agora eu tô na levada A minha coroa foi meu abrigo Eu cuidar dela realmente é nada Até porque, meu mano Eu não sou vagabundo Que o abraço da coroa melhora Abraço do mundo O meu também era chorar na picadilha Melhor abraço do mundo Agora é da minha filha Cê tá entendendo, parça? Chego no compromisso Chegando em casa do serviço Manuel, não há dinheiro que pague por isso Realmente, meu amigo Eu entendo o seu amor Eu entendo a sua rima Eu entendo o seu valor Sabe por que, meu parceiro O rap em brasa Mas sua filha vai chorar Que o papai hoje E não vai pra casa Eita Vamos lá, Zona Leste Mulher de rima Barulho, quem gostou das rimas do Tchauzinho Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas de Guizap Guizap para a próxima fase Mas muito, muito barulho Para Tchauzinho e Fabiã Daquele mulherito Usando na assistência Aê, Tavari